Hora de falar de cultura no Vermais, porque conhecer e entender as nossas raízes culturais expande nossos horizontes e nos faz abraçar a beleza da diversidade humana. O nosso convidado de hoje conhece profundamente as facetas da arte catarinense. E toda essa experiência do jornalista e artista visual Edson Bush Machado está em um livro, Quem Tem Medo da Cultura, que será lançado amanhã aqui em Joinville. E ele está aqui para fazer esse convite especial, você que nos acompanha. Boa tarde, bem-vindo ao Vermais. Obrigado, obrigado pela oportunidade, que satisfação estar aqui e falar de cultura, de arte em geral, de literatura e convidar os telespectadores para me ajudar a responder essa pergunta, Quem Tem Medo da Cultura. Edson, quando eu recebi o material para a entrevista, eu já me dei conta que seria um material de peso, mas quando eu recebi o seu livro hoje, especialmente autografado, inclusive, eu agradeço muito o carinho, aí eu entendi que era literalmente um livro de peso, porque isso aqui reúne uma vida dedicada à cultura. Você como jornalista produziu muito material, você como artista produziu também muitos trabalhos, acompanhou, aliás, não vou colocar no passado, continua ainda se dedicando e acompanhando. Claro, claro, e são muitas vidas, porque não falo da minha experiência apenas, da minha trajetória, mas da trajetória de pelo menos duas mil pessoas e museus e instituições culturais pelo mundo, que é o conteúdo deste livro. Eu falo dos outros, escrevo sobre os outros e essas cinco décadas, ou mais de 50 anos, na verdade, escrevendo em colunas de artes visuais, em revistas especializadas, sobre o trabalho dos outros, seja nas artes visuais, no cinema, na música, na dança, no patrimônio histórico, na gestão cultural, na economia criativa e assim por diante. Este é o conteúdo de peso, como diz você muito bem, desta edição. E por falar em peso, tem outro peso também que você traz, que é o peso do Machado, o sobrenome Machado. Quem é da área cultural, conhece muito bem você, mas a pessoa que está nos acompanhando, é importante que saiba também que o Edson é irmão do nosso querido, estimado, respeitável Juarez Machado. Então, assim, a arte está na veia, a arte já faz parte da família. Faz parte da família e não é um peso, pelo contrário, é de uma leveza esses resultados dos irmãos Machado. Nós temos uma diferença de idade e também de objetivos, mas todos ligados à cultura, às artes, em tempos diferentes e unidos, tanto unidos somos que criamos o Instituto Internacional Juarez Machado, que hoje é um referencial na cultura de Santa Catarina, com atividades, com exposições, com lançamentos de livros. E esse DNA da família realmente é verdadeiro, né? De pai, de mãe, de primos que são desenhistas e, enfim, é uma família voltada à cultura e às artes. E olha, para você que está nos acompanhando, o lançamento vai acontecer amanhã aqui em Joinville, no Instituto Juarez Machado, a partir das 10 da manhã até 1 da tarde. Você pode ir lá, conhecer, conversar. E assim, é um pacotão, porque além de adquirir a obra, você pode conhecer o Instituto, que eu tive que confessar, confidenciar ao Edson, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas tenho obrigação, como Joinville, de conhecer também, porque sou uma grande admiradora do trabalho. E eu achei muito interessante, que também como parte da divulgação do trabalho, olha só, isso aqui, mostra aqui, Luciana. É uma bisnaguinha. Eu vou pedir para que você explique, Edson, o que é isso aqui que acompanha o livro, assim, de uma forma muito delicada. É uma provocação do patrocinador desse livro, do incentivador desse livro, que é uma empresa de embalagens plásticas, e parece um tubo de tinta, e na verdade é um tubo com creme para as mãos. E será distribuído gratuitamente. A empresa é Sepac, aqui de Santa Catarina, de embalagens plásticas. E isso só foi possível, dessa forma, por causa da lei de incentivo do governo do Estado. PIC, Programa de Incentivo à Cultura, que possibilita que mais pessoas tenham acesso às artes, à literatura, à cultura. Então, esse conjunto de atividades da classe empresarial, essa consciência, e proporcionando à comunidade, à sociedade, esse acesso à cultura, e, sobretudo, a participação da imprensa, nesse sentido, que nos possibilita falar de cultura, numa tarde quase chuvosa, você comentou sobre a possibilidade de chuva amanhã, no sábado, mas uma oportunidade em dia de chuva, um bom livro, é um programão. É um programão. Então, quero reforçar o convite para o lançamento, nesse sábado, a partir das 10 da manhã, com acesso direto ao livro, a bisnaga e patrocinadores, como a própria embalagem plástica, e os espumantes da Vila Francione, aqui de São Joaquim, vinhos de altitude de Santa Catarina, que também estão presentes aqui em Joinville e região, para todos, enfim. Inclusive, que eu tive a oportunidade de conhecer a Vinícola, e tem obras do Juarez exposta, então eu sei que vocês têm um vínculo muito forte, e a Vinícola é muito forte. Agora, Edson, folheando aqui rapidamente o livro, eu percebo que não tem uma ordem cronológica, realmente são cartas, textos, artigos. Isso aqui é um legado para quem quer entender a arte em Santa Catarina? Muito bem lembrado. É um livro destinado a estudantes de arte, professores, pesquisadores, historiadores, público em geral, que têm interesse em conhecer melhor um período de mais de cinco décadas de cultura, em Joinville, no Paraná também, no sul do Brasil e outros espaços aí. Não é cronológico, são eixos temáticos, mas todos eles com a referência da mídia que foi publicado e da data, com isso contextualizando essa efervescência cultural nesses cinquenta e tantos anos de arte e de cultura registrados aí. Estou curiosíssima para ler, espero que você também, então, possa ter acesso a esse livro, porque aqui no Vermais nós não temos medo de cultura, Edson. Muito obrigada. Eu é que agradeço e sei que os telespectadores não têm medo de cultura mesmo e vão me ajudar a descobrir quem tem ou quem não tem. Perfeito, muito obrigada mais uma vez.